A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ver, vamos ver. Espera aí. Vamos ver. Essa é a música do mundo. É a segunda parte deles. Nossa, velho. Nossa, velho. É a segunda parte deles. Cara, o Luiz tava dormindo de olhos abertos, velho. E também cantando. O Luiz era maluco, velho. Maluco. Na moral, velho. Por que os maturais fizeram esse vídeo aí? Na música de rap, hein? Eu não entendi nada, velho. Eu não entendi nada. Tá legal? Deixa eu ver aqui. O Mario aprontou agora o jogo. Ele já fez a terceira parte do Clube Penguin desde o dia 12 de março de 2018. Bem... O primeiro jogo dele é tipo o primeiro jogo do Free Penguin, velho. Acredito. Tá, vamos ver. Ah, oi, gente. Eu tô jogando esse jogo Free Penguin, mas... É o primeiro jogo. Vocês me deram ali? Olha. De Free Penguin como Mario, né? Fez a primeira parte do... Esse é o meu pinguim. O próprio vídeo. O primeiro vídeo, a primeira parte e a primeira gravação dele. É o meu pinguim. Sabe qual... Sabe qual... Sabe qual... Que ele tava gravando... É... 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 É o celular preto da... Da minha mãe, velho. Eu vou jogar. É o celular preto da... Da minha mãe. Ou se é o celular branco, mas... Eu vou... Eu vou... Eu vou lá. Nossa, meu olho tá coçando. Eu vou querer um... Espera aí que eu já... O meu olho já tá co... Prontinho. Galera ser... Agora... Não teve noção, mas... Meu olho já tava coçando, velho. Tá, agora esse... Esse nome já... Qual é o nome que eu devo botar? Ah, mano. Qual é o nome que eu devo botar? Tá, cara. A gente tá fazendo ele... O nome dele vai... Escolherou... eu próprio desci do... Nossa... Ah não, mano... Que você... O que você que de eu fazer, hein? O que você que de eu fazer, velho? O nome dele vai ser... Prontinho. O que você que ele eu fazer, mano? Foi adotado por mim. Não, tio. Se mano, não tem jeito, velho. Onde ele foi, ele era... Vai, meus irmãos... Eu abri o encalador, e ele não faz mal a minha mãe. E o que ele fez mal, e o que ele fez mal é, ele fez o vídeo que o Mário pitava na cabeça, eu tô preso, eu tô preso nessa cela aí, monta, sabia, e o Mário pitou, eu tô preso nessa cela aqui, olha isso, ele tava jogando esse primeiro vídeo do jogo, e ele foi no jogo, e ele acha que tá preso, parece preso, mas isso não parece uma prisão não, não parece, não parece prisão, na boa gente, o Mário, ele tirou que nem, ele só filha que nem o próprio irmão dele, que é o Luigi, né, isso que acontece, é isso que acontece, eu não sei porque eu contava essas histórias, porque agora não tô mais contando, velho, nossa, meu quarto já era totalmente desverdeado e tava tudo certo, e lá no meu quarto já tá, já mudou, várias coisas, meu quarto já tá tudo branco, velho, tá tudo branco, né, e eu, e eu, mas, sabe qual que eu tava gravando, é no, é no tablet que é, que é, esse daqui, tava gravando no tablet, velho, sabe, nossa, então, mas afinal o áudio não, não tava bom não, velho, não tava bom, não tava bom, mas, mas olha o meu cabelo, meu cabelo, velho, meu cabelo, não sei porque eu, não sei porque eu tava com esse cabelo assim, todo, todo cabelão, eu já cortei meu cabelo, tava assim, sabia? Mas do que eu tava, mas do que eu tava, mas do que eu tava falando algo, eu não tava falando nada, não tava falando, vem aí, vocês não tem noção, eu não sei porque eu contava essas histórias, vezes eu não sei, eu não sei, velho, nossa, cara, eu tava começando a espinha aqui, eu tava tocando a espinha, lisando assim, eu tava fazendo assim, velho, assim, porque eu tô fazendo a espinha aqui, eu simplesmente desmenti, eu não queria passar. Gente, eu, nossa, a minha mesa tava no lado da janela, velho, como assim, atrás da, eu tava atrás da cama de casal, E os Mario Bros estão lá E botei a minha mesa Bem na frente da minha cama Não acredito É do que eu tava falando De algo, hein Nossa, cara Cara, eu não entendi nada O que aconteceu comigo Meu cabelo já era assim Daqui a pouco Eu curtei meu cabelo E já ficou Tipo assim, velho Por que eu tava quieto, hein Por que eu tava quieto Eu tava quieto Eu tava quieto Eu tava Nossa Eu olhei pra câmera E eu não entendi nada Eu nem liguei Daqui a pouco Nossa, velho Eu olhei pra câmera de novo, velho Como assim? Nossa, cara Eu fiquei com aquele olhar Esquisito, velho Fiquei com aquele Olhar de De assustado, velho Aquele olhar de assustado Eu parei de gravar, velho E olha só Parei de gravar É isso que acontece É isso O que acontece Né O que o Luigi aprontou? O que o Luigi aprontou? Para aí, gente Aqui é o Luigi Não, não, não Deixa pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá Deixa o R no like Tá bom? E compartilha o vídeo E Até mais, galera E E Foi